Olá, gente bonita! Tudo bem? Como estão? Então, hoje nós vamos abordar o grande tema dos substitutos do sal. Então tá, tem vários que surgiram na minha mente, assim, eu pensei que eu ia compartilhar eles com vocês pra, de repente, vocês não sabem, então vamos lá. O primeiro que me vem na cabeça é o sal da Himalaia, que é o tal do sal rosa, que é o grande chuchu do momento, tá todo mundo no ramo do culto-veganismo utilizando o sal da Himalaia. É um sal marinha, ok? Que é visto como o mais fino de todos os sais marinha. Ele é realmente produzido, foi produzido na cordilheira lá que passa, onde a gente associa o Everest, né? Mas, na verdade, essa cordilheira é imensa, ela passa pela China, pelo Nepal, ela vai até a Índia, passa pelo Butã, pelo Afeganistão, enfim. E é um sal que foi produzido há centenas de milhões de anos atrás, e foi coberto por lava e depois foi coberto por gelo, prevenindo a tal da contaminação pela poluição, que eu, no seu mundo de hoje, conheço. Então, ela é visto também como um dos sais mais puros. É, obviamente, porque que ele é rosa? Depende muito do teor de minerais que ele tem e do teor de ferro, tá? Então, por isso que vocês têm de vários graus de coloração. Mas, isso daqui, só decorrente disso daqui. É, ele é rico em iodo e é menos rico em sódio do que o sal mesmo, por isso que ele é muito interessante, né? E também é conhecido por ter mais de 80 elementos traços. Entre eles, sulfato, magnésio, cálcio, ferro, bicarbonato, borato e o floreto. Que não tem nada a ver com o floreto que eles colocam nas nossas águas e nas nossas pastas de dente, que isso é um dejeto da indústria. Não tem nada a ver com floreto de origem natural, certo? Esse sal rosa, o que ele faz? Ele ajuda a manter o equilíbrio entre os eletrólitos dentro do nosso corpo. Ele é muito bom pra isso. E ele evita as caimbras, ele estimula o metabolismo, ele fortalece os ossos, ele baixa a pressão arterial, ele é muito bom pra favorecer a absorção intestinal dos nossos nutrientes, né? Ele ajuda na desintoxicação, ok? E ele melhora a circulação sanguínea. Dizem que ajuda também no libido, não sei. Porque, na verdade, o cruz de veganismo em si é muito bom pra toda essa parte, né? Ele reduz os sinais de envelhecimento. Bom, ele geral, assim, por ser um bom mineralizante, ele vai fazer muito bem a você. Tá? E também uma dica, ele é antimicrobiano. Então, se você quer utilizar ele pra fazer um esfoliante da sua pele, maravilha, por que não? Eu, pessoalmente, gosto de usar ele um pouquinho pra temperar com sumo de limão e sal de emelanhas, saladas, essas coisas. Eu gosto. Mas o meu namorado me comentou que os indianos tomam caldo de cana com gengibre e sal. Então, cada um com sua mania, por que não? Experimente, né? O outro que eu também gosto de usar, que é o grande amigo das pessoas que têm um problema com peso, é o aipo. Sabe? O salsão. O aipo. Então, o que você vai fazer? Você pica ele em tiquinha-se de um centímetro e você desidrata ele no seu desidratador da fronteira. E você, quando tá bem sequinha, você joga no seu liquidificador e pulveriza ele. Vai transformar ele num pó, que você pode muito bem utilizar pra substituir o sal. Eu tenho uma amiga no Canadá que ela é muito engraçada. Ela falava, não, aipo é muito legal, por que só de mastigar aquele talo de salsão, você gasta mais energia do que calorias do que você está comendo. Então, ele é o sal dos magra mesmo. E ele é bom, por que ele ajuda a reduzir a inflamação. A inflamação no corpo não é só dor nas articulações. Ele também é acne, asma, tudo isso é inflamação, gente, tá? Ajuda a ficar calma, por que ele é muito rico em minerais, no tratamento de magnésio, né? Que ajuda na regulação. E ele também tem um óleo essencial que ajuda a acalmar o sistema nervoso. Então, ele é muito bom pra isso. Também tem propriedade de purificação do sistema e diurética ajuda. Ele tem um... é como se fosse uma água salgada, por que é isso que ele é. Muito fibrosa. Então, ele é muito bom pra reduzir a fome. Ele é muito bom pra dar essa aliviada intestinal. Ele, pra mim, ele é, tipo, sensacional. Tanto é que, na França, a gente conhece o sal de aipo. Isso aqui, eles misturam sal mesmo com aipo. Nesse caso, eu tô falando, deixa abaixo o sal refinado de mesa. Que a gente não precisa nem falar do porquê que a gente quer substituir o sal, a gente já sabe, né? Mas vai direto com aipo. Que ele é muito salgado. Ele contém muito sódio. Então, se você transforma ele em pó, coloca assim, usa ele como sal. Você vai ver que ele é muito salgado. Uma outra opção é o sal de ervas. Que é também bem conhecido. Ele é muito rico em magnésio. E nessas épocas que tá todo mundo com carinho de magnésio... Bora lá, uma opção rico em magnésio eu quero. Então, ele compõe por quatro plantas que são altamente digestíveis, anti-inflamatórios, cicatrizantes, né? Então, o que você faz? Eu gosto de fazer ele em pequenas quantidades. Você bate. De repente, faz toda semana. E você vai bater semente de mostarda com pimenta de reino. Tudo sementinhas e coentro. Coentro é muito bom porque ele é detox contra os metais pesados. E folhinha de orêgano. Bate isso daqui, coloca num pote hermético e utiliza isso pra temperar seus legumes, suas saladas. Ele é maravilhoso, tá? No caso, isso é muito bom também pra quem não quer usar sal. O que não pode, às vezes, né? Porque a gente sabe que sódio dá altas condições quando você tem predisposição pra doença cardiovascular. Uma que eu achei muito engraçada, que no Brasil não é muito conhecida, sendo que é uma planta que é utilizada há muitos séculos, é a tal da salicórnia. Vocês já ouviram falar? A salicórnia é conhecida como sal verde, o aspargo do mar. Ela é uma planta alófita, quer dizer que ela vive em um ambiente altamente salgado, mas ela não é como uma alga porque ela não sobrevive em um ambiente totalmente sumerso por água. Mas o fato que ela cresce nesse ambiente, ela é muito rica em antioxidantes, ela é rica em proteínas, ela é depurativa, ela é maravilhosa. Nossa, salicando só de pensar, eu tô salivando. Ela é digestível, é uma boa fonte de vitamina do grupo B, ela é rica em vitamina C, particularmente rica também em vitamina A. Então, ela tem muitas funções, benefícios medicinais e nutricionais. Ela é rica em minerais como cálcio, ferro e iodo, obviamente, no mar. E ela contém os flavonoides que têm uma forte ação antioxidante. Ela ajuda a tratar... Também quem sofreu de tratamento de químio pode utilizar a salicórnia também. Ela é legal. Eu gosto de todos os edes, ensalados, mas aqui no Brasil eu acho difícil. Talvez no litoral, quem mora nessas cidades lá perto do litoral... Eu sei que no Portugal é muito fácil de encontrar e na França também. Litoral. Quem mora perto vai saber porque ela cresce no beira-mar. E ela é maravilhosa em condimento, em pó, em salada, cozida. Enfim, fica ao seu critério. Eu gosto dela em condimento, em pó e assim... Nossa! Ela é maravilhosa, sim. Você tem essa sensação de sal. Agora, um grupo que eu substituo o sal, que é maravilhoso e o meu corpo me pede direto, é alga. Então, as algas, elas submersam na água. Não são como salicórnia. Elas não são alofta. Elas são alofta, mas elas vivem dentro da água. E elas são extremamente ricas em nutrientes minerais. É tipo uma bomba de nutrição. Super food, como dizem, né? Então, a gente está falando da nori, que é aquele que eles rolam no sushi. A wakame, que parece uma alface do mar verde, assim. Coisa... Eu amo. A alga kumbu, que parece um couro mesmo. Maravilhosa. Essas, né? E a kelp, que é menos conhecida no Brasil, mas também que é maravilhosa. Então, essas são as mais conhecidas. Elas são muito ricas em muitos nutrientes essenciais, vitaminas e tudo mais. O iodo é um deles. Também, nós estamos numa sociedade carente de magnésio e iodo também. Então, é muito bom. E o iodo é muito importante para muitas funções dentro do corpo. O magnésio é mais de 350, esses processos vitais. Mas o iodo também, principalmente, para o que está aqui, ó. Nossa tiroide, que está sofrendo tanto. Mulherado, por favor, tiroide. Ela precisa de iodo, sabe? E, então, suplementação é uma via. Mas eu não gosto porque sobrecarrega a parte renal, que já está muito estuporada. E eu gosto de usar a alimentação para repor esses nutrientes que estão tão raros hoje em dia. A alga kumbu, ela tem um pigmento chamado de flucuxentino. Olha o nome bruto. E ele ajuda a metabolizar a gordura no corpo. Então, isso é muito bom para quem também tem essa preocupação, né? Riquíssima em cálcio. O akame é muito rico em cálcio. Então, quem precisa, né? Também contém muita proteína, com todas as algas, tudo que é escuro, né? Ela tem B2, por mais que alguns dizem que não é a mesma coisa e tudo mais. Eu gosto de acreditar que sim. Vitamina A contém a ômega 3 bastante. A nori bastante, entende? Isso insere na regulação do colesterol, mas também contribui para uma saúde digestiva. Bom, enfim, ajuda a emagrecer quando tem fibras. O fato que quando tem fibras faz uma absorção de gordura bem menor e até 75% vale a pena. Você vai se sentir satisfeito mais rápido. Isso é muito bom, né? E elas têm bastante sódio também e eu gosto de usá-las, na verdade, de todos os jeitos. Em sopa, em salada e eu gosto de fazer barquinhos, que eu chamo para criançada, quando a gente vem a comer em casa. Você pega, por exemplo, a nori maravilhosa, você coloca a sua comida lá dentro. A kombu, eu gosto de picar ela e colocar ela dentro dos preparados que eu faço. A wakame, eu faço uma salada maravilhosa com pepino japonês. Ela, gergelim, shiitake, também muito bom. As outras opções, talvez, vão surpreender vocês. O tomate é também maravilhoso para substituir o sal. Quando tem vontade de sal, mas não aquela vontade compulsiva como para uma alga, o tomate é maravilhoso. Ele é dito um alimento funcional, aliás, de superfood, porque ele é muito denso em termos nutricional, né? Ele tem o licopene, que tem um papel fundamental na prevenção das doenças crônicas, do câncer da próstata, o colorectal também, entre outras coisas. O tomate é uma fonte excelente de luteína, beta-caroteno e vitamina C, que são antioxidantes muito fortes. Então, isso ajuda a combater os radicais livres, né? E também cultiva uma boa saúde ocular, prevenção de aparição de cataratas e de degeneração macular, né? A síntese do colágeno também depende muito do que você possui em termos de vitamina C. Então, ou seja, a saúde da sua pele, unha, cabelo e os tecidos conjuntivos, tudo depende desse colágeno. E esse colágeno depende da sua absorção de vitamina C. Então, uma beleza. Rica em potássio também, super, né? Ajuda a diminuir os riscos de infarto, prevenha a perda de massa muscular, preserva também a densidade óssea e reduz a formação de pedras no rim. Ótimo. O tomate é bom contra os dois tipos de diabetes devido ao teor de fibra que ele tem, muito bom também contra a constipação. Então, ele é riquíssimo em ácido fólico, desdantes e quem está a fim de engravidar, é muito importante que vocês reponhem essa suplementação que eles obrigam vocês a tomar no sistema de doença. Podem, faz mal, vocês devem estar sabendo disso já. Suplementação geralmente não é o caminho, não é orto-molecular, como diz o Daniel. É morto-molecular, não vai por aí. O corpo não entende aquilo ali, só sobrecarrega seus rins e suprarinais que já estão esgotados. Não, vai direto para o tomate, sem panturra de tomate, é muito bom. E o que acontece? Ele é bom também contra a depressão, sabia? O tomate. E o ácido fólico, ele impede o acúmulo de homocisteína, que interfece na produção de alguns hormônios, que são os hormônios do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. E aí essas daqui, elas regulam o seu humor, o seu sono, o seu apetite, então é bastante importante. Então, coma salário de tomate, purê de tomate, sopa de tomate, sorvete de tomate, ketchup, faça máscara obviamente na pele, maravilhoso, que tem estria, essas coisas. Ok, limão, todo mundo sabe, limão é a coisa mais gostosa quando a gente pensa naquele vinagrete, né? Pra mim, é um dos alimentos dos deuses, ele é riquíssimo em vitamina C, que é um antioxidante, agora vocês são caras de ouvir isso. Então, doenças cardiovascular, tchau, tchau, câncer, tchau, tchau, acidose, tchau, tchau. Ele protege a pele, obviamente, ele deixa você também fotossensível, então cuidado, né? Usou, aplicou limão na sua pele, você não vai sair no salto, você não vai fazer essas coisas, não. Ele é muito bom quando você come e associado em alimentos que são ricos em ferro, como grão de bico, folhas verdes escuras, brócolis, espinafre, feijão. Então, você coloca o seu sumo de limão, o seu sumo de cítrico, de modo geral, vai fixar bem melhor o ferro. Ele é, bom, enfim, entre outras coisas, rapidão, ele é rico em vitamina B, em cálcio, magnésio, ferro, fósforo, portáceo e manganês. E eu gosto de usar o limão quando eu faço uns queijos vegetais. Ai, eu adoro esse toque de limão. E molho de salada é um incontornável, né? E aí, a última opção que eu ia propor pra vocês é o molho tamale. Já ouviram falar? É um dos fermentados de soja. Só que, qual que é a diferença entre o molho tamale e o molho shoyu? O molho shoyu, vocês podem ir lá ver nos negocinhos. Eles colocam cereais o tempo todo e eles colocam realçador de sabor aqui. O maldito que eu tô matando no sódio. Que fogem, tá? Não vou por esse caminho. Tamale no Brasil eu não tô achando e eu tô pedindo ajuda de vocês pra ficar... A gente tem que pedir pra que a gente consiga encontrar aqui. Na Europa a gente já tá conseguindo encontrar, né? Então tá, é um molho fermentado de soja. Leva muitos meses pra fazer. E como qualquer fermentado, ele é muito medicinal. Ele tem muitos antioxidantes, ele tem propriedade contra o câncer, enfim. Ajuda na digestão dos grãos e vegetais. Porque a gente não vem com a bagagem enzimática, né? Pra fazer um proveito tão bom desses grupos alimentares. Ele é muito rico em minerais também. E ele é usado também na Ásia faz séculos como remédio pra quem tem digestão fraca. Quem teve câncer, quem sofreu tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Que sem ver veneno com cigarro e tabaco. Que tem muita acidose, né? E ele é bom pra vários tipos de infecção também intestinal. Enfim, eu gosto de usar como, Missou? Pra dar um tchan quando você faz um amornado. Você pode tentar dar uma amornada assim com azeite, Missou, alho. Você faz o tal do puxadinho que é ensinado pela linda Maia. Berman, da Oficina da Semente. Você pode também usar isso como uma base pra sopa. Pra dar um tchan nos seus legumes. Enfim, variado ao infinito. E ele tem um gosto muito distinto. Então, eu espero que com essas opções, assim, vocês risquem do mapa, uma vez por tudo, o sal refinado da mesa. Gente, obrigada mais uma vez. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí. Vocês me encontram nesse canal sempre. E no Facebook, né? facebook.com.br Dicas da Sofie. A gente se vê lá. Um abraço do lado do coração. Até. E aí E aí E aí E aí E aí